Causando uma boa primeira impressão. Realmente preciso desse emprego. Estou muito cansado, mas contente por termos terminado o projeto noite passada. Certo ou errado, as pessoas criam suas primeiras impressões com base em nossa aparência e comportamento. Aqui estão os seus passos para te ajudar a peer a criar uma melhor primeira impressão. Se você quer causar uma boa impressão, tire um tempo para se vestir de maneira apropriada. Use roupas adequadas para a ocasião e mostre um sorriso no rosto. Mantendo a linguagem corporal e a higiene adequadas. Respeitar e valorizar o tempo dos outros e ser pontual ajuda. Crie uma primeira impressão profissional. Isso mostra que você é cuidadoso e que está se esforçando. Estando no lugar certo, na hora certa, você ganha a oportunidade. As vezes, causar uma boa impressão pode ser difícil, especialmente se você estiver passando por situações difíceis ou confusas. Se manter positivo nessas situações e apreciar as pequenas coisas da vida ajuda você a não apenas se sentir bem consigo mesmo, mas também ajuda a deixar uma impressão feliz e positiva para trás. Quando você está nervoso, indeciso ou confuso, você passa a impressão de não estar sendo verdadeiro. Então se acalme, busque ficar confiante e seja claro ao se comunicar. Isto irá manter a comunicação muito mais tranquila. Estar consciente de si e do seu entorno o ajudará a ficar alerta e se adaptar às novas situações e pessoas de maneira positiva. Portanto, sempre esteja alerta para observar e corrigir suas ações. Ter iniciativa desenvolve sua capacidade de se envolver e se encarregar de uma situação. Com um pensamento rápido e uma ação positiva, você deixa a impressão de ser confiável. Lembre-se de que leva apenas 7 segundos para tirar uma conclusão sobre você e é importante tirar proveito dessa janela de tempo. Portanto, faça um esforço para appear como você deseja ser visto por outras pessoas.